É já nesta quinta-feira, no dia 20 de junho, que iremos estar no Centro de Congressos do Estoril a realizar a Grande Assembleia da Alumni da AES. É sempre um momento muito bom de encontro, de celebração da AES e também de debate e reflexão sobre ideias que são relevantes enquanto líderes. Enquanto líderes, todos temos a obrigação de olhar e estimar o futuro, preparar-nos para o futuro e, por isso, iremos na Assembleia navegar rumo ao futuro. Se não se inscreveu, o que está à espera? Inscreva-se!